Eu sou de Jesus, sanfoneiro de Exu. Nasci de criado na minha cidade, Pernambucana. E nós estamos passando uma crise muito ruim agora nesse mês de maio. Mas eu espero que Deus vai melhorar para todos nós. Por isso eu resolvi cantar um trechinho dessa música que eu fiz. Que é para todo mundo se conscientizar e pensar mais em Deus. Porque a gente sem Deus não é nada. Então, quero dedicar essa cantiguinha para meus familiares, meus filhos, meus irmãos. Estamos parados pelo Brasil. E também para todos os meus amigos que me conhecem ao vivo. E vamos pedir a Deus para ver se chega um tempo melhor. Porque isso não está muito agradável não. Simbora! Eu ontem parei para pensar na vida que eu vinha levando. No início eu me pus a chorar, depois terminei cantando. Porque descobri que Jesus, ele é minha luz e Deus está no comando. Porque descobri que Jesus, ele é minha luz e Deus está no comando. E hoje não vai ser diferente, minha fé continua aumentando. Minha alma sorrindo e contente, parece que estou frutuado. Para Jesus eu tiro o chapéu, meu caminho é o céu e Deus está no comando. Para Jesus eu tiro o chapéu, meu caminho é o céu e Deus está no comando. Amanhã vou continuar, minha luta está só começando. E por isso não posso parar, meu anjo é quem está me guiando. Quem procura Jesus não se cansa, ele é minha esperança e Deus está no comando. Quem procura Jesus não se cansa, ele é minha esperança e Deus está no comando.